Você sabe reconhecer quando o seu cãozinho sinaliza sinais de estresse e desconforto? Esses sinais podem ser bem sutis. Eu entendo a sua preocupação em não identificá-los tão facilmente. Por isso, nesse vídeo eu vou revelar 10 sinais de estresse no seu cão e como você pode ajudá-lo. Eu sou a Sandra Sugieda, médica veterinária do Patas com você. Eu vou compartilhar com você informações que vão te ajudar a identificar cidades de estresse no seu cão e ajudá-la a acalmar quando possível. O que me motivou a fazer uma pós-graduação em comportamento foi o medo excessivo que a Bela apresentava. Então, além de eu ser uma veterinária, eu sou proprietária de cachorrinhas bem medrosas, que demonstram alto grau de desconforto e estresse em inúmeras situações. Então, assim, eu tento prestar bastante atenção a esses sinais para evitar situações demasiadamente estressantes para elas. E no meu dia a dia, eu também deparo com muitos cãezinhos assustados e aguardando atendimento e também aguardando a vez de tomar banho. Aí na recepção, eles choram, eles tentam se esconder, eles ficam muitas vezes agitados. Aí quando eles entram, eles olham para a porta, eles analisam rotas de fuga. Vejo que eles respiram rapidamente, bocejam, eles descem. Depois eles pedem para subir no colo. Se eles estão soltos, eles andam assim de um lado para o outro da sala. Quando eu coloco na mesa, aí até a mesa chega a tremer em alguns casos. Muito comum também eles bocejarem e piscarem várias vezes. Aí um dia a dia eu estava coletando sangue e um paciente babou bastante na minha mão enquanto eu estava coletando sangue dele. É um sinal bem alto de estresse. Às vezes um único cãozinho apresenta todos esses sinais, algumas vezes somente quando está em cima da mesa. Eu tenho tendência a observar bastante esses sinais porque até alguns podem me morder e alguns acidentes podem acontecer. Eu vou citar algumas situações que podem causar grande estresse. Então visitas ao veterinário, ficar em casa sozinho, separação dos donos, ausência prolongada de alguém muito próximo, barulhos estridentes como fogos de artifício e dias de chuva. Eu vou falar de sinais que eu percebo nas consultas ou enquanto eles aguardam no consultório, mas que provavelmente você já deve ter percebido que na casa de vocês, durante alguma rotina normal, eles possam apresentar também. O andar de um lado para o outro ou tremer. Eles ficam muito inquietos, muito agitados. Sacodem o corpo ao descer da mesa de atendimento. Então, por exemplo, eu acabo de vacinar, eu coloco eles no chão e aí eles já chacoalham. Isso é um sinal de estresse. Chorar muito ou latir muito. Então a vocalização é um ato de expressão canina normal, mas ela pode ser intensificada sob coação. Assim, quando os cães estão com muito medo, tensos, eles podem chorar, latir para chamar atenção ou para tentar se acalmar. Bocejar. O bocejar, eu observo muito quando o cãozinho já foi examinado, aí estou fazendo umas receitas, conversando com o proprietário, e aí eu ouço assim um bocejo de estresse. Ele é prolongado e intenso, muito mais do que um bocejo de sono. Ele é um pouquinho diferente. A diferença é o som e a intensidade. Lambedura. Quando eu me aproximo do paciente, às vezes eu ganho uma lambidinha assim na minha mão, daquelas bem rápida, sem nenhuma outra manifestação como o abanar a cauda. Então os cães estressados também, eles podem lamber muito outras regiões do corpo, por exemplo, mas as patas são as áreas que a gente mais ouve falar que eles lambem. Mudança nos olhos e ouvidos, né? Então as orelhinhas, elas mostram muita expressão do cachorrinho. Quando os cães estão estressados, eles podem dilatar a pupila, eles piscam muito rápido, né? Pode até lacrimejar. Eles podem abrir bem os olhos e deixar a parte branca do olho, a esclera, a amostra. E as orelhas, elas demonstram muitas informações. Elas podem ficar retas, erguidas ou posicionadas pra trás. Glândula adianal. Eles podem liberar o conteúdo da glândula adianal. É um cheiro muito forte. É super desagradável. Um cheiro de peixe estragado. Olha, e quem já sentiu nunca esquece. Eu garanto pra vocês. A ofegação. Bom, a ofegação excessiva é um dos sinais mais comuns, mas temos que lembrar que eles ofegam também quando estão com calor, excitados, né? Então se ele não fez exercício e não tá nem quente e ele tá ofegante, pode ser estresse. Já presenciou um cachorrinho abaixar ou irinar quando ele tá com medo? Então não é aquele xixi de alegria. É um xixi de estresse, né? Então quando alguém se aproxima pra pegar ou dar um carinho, ele urina. Recusar alimentos, né? Também é um sinal de estresse. Principalmente a recusa de alimentos em ambientes diferentes. Se ele adora aquele petisco, vai em algum lugar, você vai tentar oferecer, ele nem pega. Então é local fora da casa dele. Na minha rotina, eu costumo oferecer petisco pra diminuir estresse durante o atendimento, mas muitos deles não pegam. Alguns cães, eles podem ficar tão estressados durante o banho, por exemplo, que eles podem até ter um quadro de diarreia. A diarreia também pode acontecer quando eles andam de carro ou dentro da caixa de transporte. Algumas pessoas, elas me perguntam assim, doutora Sandra, existe tratamento, cura ou prevenção pro estresse? Ó, o que eu posso dizer é que há prevenção. Existem treinos que podemos fazer pra diminuir estresse do cão, né? Trabalhar a sociabilização. O cão pode aprender a tolerar com mais naturalidade as situações muito estressantes pra ele. Por exemplo, como ficar em casa sozinho, ouvir barulho de fogos e não ficar tão estressado. Ele começar a curtir o passeio no parque. Cães mais sensíveis, eles podem ter um tratamento mais cuidadoso do que os cães mais corajosos, né? E às vezes é a mesma situação, a gente tem que trabalhar de forma diferente com cada um. Quando os níveis de estresse, eles estão muito elevados, isso sim pode tirar a qualidade de vida do seu cãozinho. E às vezes é indicado sim o uso de medicamento. Aí existem umas drogas psicoativas que podem ajudar no controle do estresse em conjunto com a dessensibilização, que faz parte de uma terapia comportamental. Nesses casos, o veterinário e o adestrador, eles trabalham em conjunto. Algumas dicas podem ajudar a diminuir o estresse. Por exemplo, passear todos os dias, se você conseguir sair umas duas vezes nos 20 minutos. Em caso de viagem, prepara o cãozinho antes, né? Deixe ele familiarizado com o lugar que ele vai ficar, um pouco já acostumado com as pessoas também. Colocar uma rotina de exercícios, né? De forma moderada. Então, brinquedos e bolinhas são ótimas alternativas. Você sabe me dizer quando o seu cão tá relaxado? Então, eles mudam bastante. Rostinho a gente consegue visualizar a orelha, a orelha já fica mais pra frente, a boca relaxada. Os olhos já são mais amendoados e a posição do corpo, ela fica distribuída. Então, o cachorrinho, ele fica bem ereto e distribui o peso nas quatro patinhas. Atente-se pro comportamento do seu animalzinho. Agora que você já consegue identificar os sinais de estresse, vamos poupá-los quando ele apresentar por demais, em muitas horas do dia, esses comportamentos. Porque o excesso de estresse, ele pode ser prejudicial. Nossa missão é compartilhar conhecimento para que você possa cuidar bem do seu cãozinho. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigada!